O que é que é quebrar a porta de Erika? Um peso desse? Tu é doido? Isso é abrido. Não tem uma roupa, não. Ah, não tem uma roupa mesmo. Minha área também não molha. Ai, meu Deus, que coragem. A Aninha, acho que foi Carlos que veio ontem, não foi? Foi! E aí, a Aninha, o negócio aí? Ele veio ontem, mas não veio fazer nada. Ele veio aqui acertar, foi dar um papelzinho, que esse caso não está na justiça, tem um pouco a motivar algumas coisas dela. Aí, conseguiu pegar o valor. Eu estou aqui na frente. Aqui, olha. E aí 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 Obrigado.